Um e meio, duas horas, elas sobem a rua da mina Já querendo putaria com a tropa do robô Tu veio porque quis, ninguém te forçou Foi por isso que o Doguinha se encantou Vem e bota aqui na base Vamos fazer sacanagem E se eu passar no galo, ela faz entre o rio Se eu passar de novo, na garufela subiu Na garufela subiu, na garufela subiu Se eu passar de novo, na garufela Olheu de meota De chicote, algema, corda de alpinista Daí que eu percebi que o cara é sado ou masoquista I'm perfectly good at it I'm in the air I'm in the air Hold that Hold that I can get you up my mind now I can get you up my mind now I can get you up my mind